Corre que o Uber tá chegando Meu povo, começando mais um vídeo aqui Eu falei que a partir de agora eu ia gravar onde eu estivesse Nem que fosse dentro do Uber, né? Porque eu tinha que fazer esse react O pessoal tava falando, ah, tem que fazer, tem que fazer Então vamos fazer onde eu estiver Então é que eu tô agora, tô dentro do Uber Vai ser um react do Snyder Cut, o famoso Tem gente perguntando pra mim Eu acho que depois desse trailer aí Realmente vai ser diferente o filme Eu já vi, eu não vou mentir, não vai ser Meu primeiro impressão sobre esse trailer aí do Snyder Cut Desse fandom ontem Mas eu vou dar minhas impressões Vamos começar aí O pobre do motorista tá sem entender nada Pronto, já começa errado Já começa, já dei uma pausa aqui Com esse Dark Side É bom Vocês podem gostar do Snyder Vocês podem gostar do que for Mas dizer que esse Dark Side não tá com gráfico de Play 2 Pelo amor de Deus Quer ver como não é react meu? Tá aqui com sinal vermelho Aqui, doutor Motorista Você aqui não tá com gráfico de Play 2 Olha esse bicho aqui É, parece o jogo do Play 2, né? Tá vendo? Tá mal feito, meu povo Tá mal feito Ah, vai ser acabado Não sei Não sei se vai ser acabado depois Dá pra saber Snyder mostrou isso aí Eu tô indo pelo que ele mostrou, hein? Vem o Superman muito doido depois Levando as energias Eu não sei o que que é Se é da parte da ressuscitação Se vão mudar a forma que ele vai ser ressuscitado Eu acho que não, né? De ver lá o Palácio da Justiça destruir Parece mais uma parte daqueles pesadelos do Batman, né? Do outro filme Não sei, de Batman vs Superman Tem muita cena nova Mulher Maravilha aparece e tal Aquela bendita cena Que todo mundo ficava especulando na internet Quem é? Quem é que ele tá olhando? Será que é o Shazam? É o Caçador de Marcos Que o Bruce fica olhando ali na base de caverna Muita gente chegaram a fazer vídeos aí Certeza é É o Lanterna Verde Não era, né? Nem foi pro filme Essa cena e era só ele olhando Acho que era um holograma do Superman Que não deve ter grande importância Vamos lá passando Muita cena de Aquaman sem blusa Porque, né? Deve dar audiência História do ciborgue A gente sabe que a história do ciborgue foi picotada, né? Vou pausar aqui que ele chegou o uniforme preto Sabe que a história do ciborgue do primeiro filme foi picotada Com certeza vai mostrar muito mais nesse A gente já viu pela parte de futebol americano que vai ter Não é à toa que o ator ficou tão chateado com o corte do Joss Whedon, né? Não só pela questão dos abusos que estão sendo investigados Já foi aberta uma investigação oficial pela Warner Mas também porque cortaram muito dele no filme O uniforme preto já não é mais surpresa Acho que essa cena aqui da Mulher Maravilha É aquela cena do banco que a gente viu Só que com mais detalhes também Flash e íris Finalmente a gente vai ver a íris O que é bom Porque se a gente for ter flashpoint No filme do Flash A gente pelo menos já vai saber que existe um universo ao redor dele, né? Mas escuridão, o filme tá muito escuro Muito Tiraram todo o vermelho, né? Ele disse, o Zack Snyder disse que ia tirar o vermelho E tirou mesmo A cor meia dentro da bolha da pala Que vai continuar Pensei que eles poderiam tirar Mais Lobo da Estépia Vai dizer pauzinha aqui E esse é o Pinsed Que é o Capacho, o conselheiro do Darkside Me diz se o visual dele não tá a cara De um dos filhos do Thanos, de Vingadores Tá igual Pra mim tá igual Lobo da Estépia E a armadura dele ficou genericíssima Virou o Goldar Já falei isso em outro vídeo Ele virou o Goldar de outra cor No filme novo de Star Wars O povo motorista tá entendendo nada Mas é isso A gente tem que fazer o que a gente quiser O Snyder gosta dessa música Ele gosta de dramatizar, né? O pai do ciborgue vai morrer Fazendo um sacrifício ali Ninguém sabe por quê Alguma coisa ligada à caixa materna Mas eu acho totalmente desnecessário Vai deixar o filme mais dramático Vai deixar a história do ciborgue que já é dramática Mais dramática ainda Enfim, Amazonas lutando Eu já vi essa cena Só tá mudada a armadura genérica do Lobo da Estépia Tá aí a cena que eu falei Cena que seriam tudo vermelho Tá tudo azul Mais cenas de ação do Flash Aparentemente a gente vai ter A cena do renascimento do Superman Com a mãe e a Lois Já tinha também no outro Talvez tenha esticado um pouquinho mais Deixado maior E logo em seguida Vem aquela cena do ciborgue Sendo o herói Que eu acho que foi cortada Mas tinha nos primeiros trailers E a liga completa, né? O uniforme preto Não entendi Esse trailer ficou muito sem noção A gente sabe a história Mas não deu pra entender quase nada Se eu não soubesse a história Eu não ia ter entendido O que eu achei desse trailer É que parece mais da mesma história Que vai ser mais detalhada Não mudou muito do que a gente imaginava E é isso Eu continuo achando Que a galera tem que baixar a bola O Snyder tem que baixar a bola Que ele, tipo Tá respondendo a galera no Twitter Que critica De forma absurda Eu acho que Ele não devia se propor a isso Chegando em casa E qual é a conclusão? Sobre o trailer do Snyder Cut Vamos esperar o Batman mesmo Vamos Hello darkness my old friend